da Comissão de Assistência e Saúde, senhora Neuza de Oliveira. Convidamos a ilustríssima coordenadora do Grupo Gestor de Políticas de Saúde da População Negra e representante da Secretaria Municipal de Saúde e doutora, Enriqueta Tereza Sacramento. A ilustríssima gerente de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, senhora Maria Anitta Falcão de Oliveira. O ilustríssimo representante do Conselho Municipal do Negro, Wellington Barros Nascimento. O ilustríssimo representante do Conselho Municipal de Saúde, senhor Edson Ferreira. O excelentíssimo procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde, doutor José Adalberto Dazi. Nesse momento, convidamos, passamos a palavra para pronunciamento à presidenta desta audiência, vereadora Neuza de Oliveira. Bom dia! Pelo menos, esse público que está aqui está animado. Queria convidar a Solange, para estar aqui da gerência, por favor, para contar, participando conosco da mesa. Eu gostaria de passar a fala à doutora Enriqueta, mas primeiro eu gostaria de dizer da importância do tema. E considerando a importância do tema, e agradecer também por ter sido convidada, por ter sido provocada nessa pauta importante, um debate que nós não podemos deixar de falar. E considerando algumas ações que está tendo hoje em Vitória, nós vamos fazer uma proposta para essa plenária. Mas dizer que precisamos e contamos com a presença e participação de todos nesse novo momento. Então, quero agradecer a presença de todos. A doutora Enriqueta, ela faz uma solicitação, eu acho importante também passar o microfone aqui na ponta. Nós vamos fazer uma saudação, então, à Maria Anitta. Nós vamos fazer uma proposta para a plenária, ok? Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Com muita alegria, com muita satisfação que eu me encontro aqui, nesse momento, para que a Câmara é chamada a debater a saúde da população negra. E dizer que um dos objetivos dessa gerência, nessa gestão, é dar o pontapé, dar a contribuição para a implementação efetiva, porque ela já existe, a política de promoção da igualdade racial no município de Vitória, mas nós precisamos implementar e precisamos que ela aconteça efetivamente. Então, assim, com muita satisfação que eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, já que o nosso secretário, ele está em um compromisso em outro município. Mas eu digo que é com muito orgulho e quero, assim, já cumprimentar a mesa, e parabenizar a vereadora Neuzinha por ser essa parceira aqui na nossa luta pela implantação da política. E agradecer a todos que estão na mesa, todos os colegas, e a vocês que estão aí prestigiando esse evento. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Saudar inicialmente a excelentíssima vereadora Neuzinha, que é a presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal de Vitória, e em nome dela saudar os demais componentes aqui da mesa. E saudar a todos que estão no plenário, em nome da Maria Anitta, que é responsável pelas políticas de promoção de igualdade racial no município de Vitória. Bom, representando o Conselho Municipal do Negro, acho que é importante destacar e enfatizar a importância do controle social nas políticas públicas. O programa de saúde da população negra integra o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que nós devemos lutar para que ele seja fortalecido cada vez mais, que eu acho que é uma referência importante para o mundo. Poucos países do mundo, eu acredito, que tem um sistema de saúde onde atende a toda a população indistintamente. Então, acho que isso é de fundamental importância. E a formação, Henrique, desse grupo de trabalho dentro da secretaria, sem dúvida alguma, é fundamental para que a política de saúde da população negra seja institucionalizada no município de Vitória. Nós já sabemos das ações da secretaria, no que tange à questão da anemia falciforme, que é extremamente importante, mas tem algumas coisas que estão na ordem do dia. E eu me preocupo muito, por exemplo, com a questão das mulheres negras. As mulheres negras continuam sendo discriminadas no Sistema Único de Saúde. O atendimento às mulheres negras não é o mesmo a dada às mulheres brancas. As mulheres negras, elas têm o índice de mortalidade materna, isso é dado, os Ministérios da Saúde apontam que é a maior entre as mulheres negras. Então, é de fundamental importância a institucionalização desta política para que a gente possa mitigar essa demanda. E uma outra coisa importante que eu não poderia deixar de falar em se tratando de população negra, que é a importância das religiões de matriz africana serem usadas como espaço para fomento da política de saúde da população negra. Então, fica aqui um abraço a todos e que possamos ter um momento de trabalho vitorioso. Oi. Gostaria de registrar e convidar à mesa o procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio e Operação da Políticas e da Saúde, o doutor José Alberto Dazi. Chegou e sentou ali quietinho. Muito obrigada. Procurador, por favor. Obrigada. Passar a palavra para o Edson. Bom dia. Bom dia. Fala lá em cima, que você fica mais chique ainda. Aqui, ele pega o meu. Esse aqui não é o pessoal. Obrigada, querido. Bom dia a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui representando o Conselho de Saúde, representando ao negro, e agradecer a vereadora Neuzinha pelo convite, a doutora Dias, também presente, e a doutora Enriqueta. Um abraço a todos. Obrigada, Edson. Solange, aproveita o microfone. Bom dia a todos. Cumprimento a excelentíssima vereadora Neuzinha pelo convite, e na pessoa dela também cumprimento a mesa. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, e agradecer também pelo convite. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde Vitória. E todos nós sabemos da importância desse tema, do tema desse cuidado, do cuidado que a gente tem que ter com essa população, especialmente população negra, que muitas vezes tem ficado à margem de algumas políticas, que a gente precisa de refinar esses indicadores, esses trabalhos convistos a melhorar a atenção a esse público. Então, a gente entende, compreende a importância desse tema. Temos participado e temos discutido isso muito na Secretaria de Saúde, em parceria com vários setores. É uma questão muito importante, requer um trabalho intersetorial mesmo. trabalhar isso na gestão em rede não é algo fácil, realmente é difícil, principalmente porque no momento em que a gente tem tanta tecnologia, a gente percebe que, às vezes, em vez de aproximar, isso acaba muitas vezes distanciando. Então, o diálogo a gente precisa de manter, ter esses canais permanentes de comunicação, de discussão, isso também é muito importante. Então, esse momento inicial, eu considero que é um marco, é muito importante para a gente estar trabalhando a política de atenção à população negra e à sua implementação no município de Vitória. Então, agradeço a todos os presentes, pela atenção com o tema, e passo a palavra à vereadora. Obrigada. Doutora Enriqueta. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a vereadora Neuzinha pela, vamos dizer assim, generosidade de discutir as questões de saúde no SUS em Vitória. Ela participa, ela vai à luta, ela defende as comunidades e a população negra. Vitória tem uma população negra que é 51, 51, quase 52%, 52,7, quase 53% da população, no censo 2010, se autodeclarou negros e pardos, somando negros e pardos, pretos e pardos. Então, isso, gente, isso mudou. Em 2000, era menos, era menos de 50% e passou a ser mais de 50%. Quer dizer, as pessoas estão assumindo a sua cor, porque muitos negavam isso por questões de racismo. Então, muitas vezes, a pessoa não quer ser negra porque ela sofre muito na hora que olham para ela e nos serviços de saúde. isso acontece. Então, nós precisamos modificar o modo de acolher e atender as pessoas. Infelizmente, ainda existe muito racismo. E a política de saúde da população negra, ela vem com essa concepção. Quando o Ministério da Saúde, ele define que política de saúde da população negra é prioridade, é um ponto da atenção à saúde que precisa ser discutido com os atores sociais, sejam profissionais de saúde, gestores e a população, o controle social. Então, por isso que nessa mesa nós temos o Edson, que é um membro do Conselho Municipal de Saúde, com nosso Conselho Municipal de Saúde. ele tem vaga, existem duas vagas, uma de efetivo, uma de suplente, para representantes do movimento negro da cidade de Vitória. Então, isso nos orgulha muito, porque são dois lutadores. A Solange, a nossa gerente de atenção à saúde, saudar a Solange, que está aqui também, saudar o Edson, saudar o doutor Dazi, o Ministério Público, que também precisa ter esse cuidado, esse olhar para essa questão. A Solange, a nossa gerente, tem participado. Nós formamos um grupo de trabalho da saúde que eu coordenei, para construir uma discussão em cima de um documento que já tinha sido produzido. Então, em 2010, houve uma conferência municipal de saúde da população negra. Isso por quê? Porque a Vitória já tinha esses representantes no Conselho Municipal de Saúde e saiu essa proposta da conferência de dentro do movimento social. Então, atendendo o movimento social, aqui houve, então, essa conferência, onde representantes, como conferência, 50%, tudo definido direitinho, e a CENCID, na figura da Anitta, hoje, mas que foi também fundamental nessa construção dessa conferência. A CENCID foi nossa parceira, o nosso braço direito, nós formamos uma comissão que foi com instrução normativa nomeada às pessoas, gerência de política e igualdade racial na época, e tudo isso aconteceu e a conferência saiu dali um relatório que, no nosso entendimento, era a política municipal de saúde da população negra. E esse relatório, ele ficou como relatório, ele não foi transformado numa estruturação de uma política e não foi mais discutido na Secretaria de Saúde, então. Agora, em 2013, de novo, isso foi pautado por um conselheiro municipal de saúde, na época, o Elton Lúcio, e, a partir da pauta dele, a Secretaria Municipal de Saúde convoca a gente de novo, chama os membros da comissão, alguns membros dessa comissão, da conferência, estão aqui hoje, da primeira comissão. Eu queria falar ali, a doutora disse, nosso braço direito na doença falciforme, está sentada ali, disse, palmas para ela, uma médica batalhadora da doença falciforme. Nesse momento, deixa eu ver se tem, tem mais alguém, gente, que estava na primeira conferência, que era a dozinha Maria das Dores Faria, que hoje é membro do Conselho Municipal do Negro, também, nossa amiga ali, ela também estava, realmente já passaram cinco anos, pode ser que eu tenha esquecido. Dessa conferência, gente, que saiu esse documento, depois da solicitação do movimento social para retomar a discussão da política, em 2013, em 2014, a Secretaria Municipal de Saúde chama de novo um grupo técnico do qual eu faço parte, a Solange faz parte, Disse faz parte, Doza faz parte, que estão aqui hoje, nós revisamos o documento, fizemos uma primeira revisão com a participação da Anitta e da Val, também da Sencid, não é? e hoje nós estamos aqui para, de novo, trazer à tona essa discussão e pautado lá, naquele momento, 2014, o ano passado, que nós teríamos um prazo para fazer essa revisão. Foi constituído, além de nós, tem outras pessoas envolvidas, outros profissionais que não estão aqui agora, mas que participaram bastante. Denise Schneider, a Nara, da Coordenação de Informação em Saúde, a Francesca, que é membro, Francesca Friseira, gerente de auditoria, membro do Conegro, junto com Doza, participando, a Fabiane, secretária executiva da Secretaria de Saúde, a Gerência de Atenção à Saúde, Solange, a Gerência de Vigilância em Saúde, Arlete Dutra, a Coordenação de Vigilância, a Tatiana e Comério, não é? Quem mais, Dozinha, me ajuda a lembrar? Regina Diniz Werner, que é Gerência da Escola de Saúde, que também participou. O Conselho de Saúde, nós enviamos o documento e trouxemos essa discussão aqui agora, para a gente poder se manifestar um pouco mais e tentar entender por que política específica para a saúde da população negra. Por quê? Porque ações, são ações, são políticas afirmativas, são políticas de reparação para o povo que chegou aqui escravizado, que foi desrespeitado de todos os seus direitos. Certo? Hoje, hoje, hoje nós estamos dando um passo, um passo de cada vez, mas com muita segurança de que nós não vamos parar de caminhar. Ok? Estou chorando. Eu me emociono. A gente sabe que essas discussões, elas são infinitas. Nós nunca vamos parar de discutir essas questões. Questão do direito à saúde. Nós estamos com risco do SUS ser privatizado. Nós temos que estar atentos para isso. Então, o SUS é uma grande discussão. E a saúde da população negra, ela está dentro dessa discussão do SUS. Existem desafios e existem possibilidades. O que a gente quer é ser melhor cuidado, ser melhor atendido, ser melhor, ter mais garantias de direitos. Certo? E essas políticas, elas se, elas são transversais. A política de saúde da população negra é uma política transversal. Ela, ela, dentro do movimento da atenção, do cuidado à saúde, nós temos dois eixos da política. racismo, determinantes sociais e a mortalidade e a morbidade. Dessas duas questões da política, existem aspectos que têm que ser tratados na vigilância em saúde, na gestão do SUS e na atenção à saúde. Nessas três vertentes, nós teríamos que discutir os dois eixos. Certo? Para quê? Para ver se todos aqui estão, definem, ah, é isso mesmo? Quer dizer, nós trouxemos uma discussão aqui que vai durar mais ou menos um tempo. Só que, o que que pensamos hoje? Que poderíamos discutir isso um pouco hoje e dar continuidade a isso no dia 2 do 7. Então, eu vou passar a palavra para a Neuzinha, agradecer a possibilidade da gente perseguir esse objetivo, que é efetivar a política municipal de saúde da população negra no município do município de Vitória. Ok, obrigada. Passar a palavra para o nosso procurador, José Alberto Dazi. A gente cumprimenta a senhora por essa iniciativa. A Comissão de Saúde do Poder Legislativo tem um papel importantíssimo. pode puxar todas essas questões relacionadas às necessidades da população em matéria de saúde. E depois vai decidir votando os projetos, essas coisas todas. Mas, eu queria só lembrar aqui aos senhores e as senhoras o seguinte, todas as necessidades da população, elas precisam ser materializadas em instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde. Então, o primeiro instrumento importante é o Plano de Saúde Plurianual de 4 em 4 anos. Os municípios estão executando o de 2014 até 2017. Em 2017, todos os municípios vão elaborar o Plano de Saúde Plurianual para 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque, se a gente não colocar as necessidades dentro desses instrumentos, o secretário de Saúde não pode executar. Todo ano, sai a programação anual de saúde. O que nós vamos fazer o ano que vem de saúde? Esses instrumentos são elaborados pela Secretaria de Saúde, passa pela deliberação do Conselho de Saúde e o Plano de Saúde Plurianual, ele integra o chamado PPA, que passa, é um projeto de lei que passa pela Câmara Municipal, no caso do município. E a programação anual de saúde é elaborada pela Secretaria de Saúde, passa pela deliberação do Conselho Municipal de Saúde e ele integra o projeto de lei da LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, se a gente não inserir as necessidades dentro desses instrumentos, não se consegue materializar, não se consegue depois executar. Outra coisa importante, o município, regra geral, ele é responsável pela atenção primária, atenção básica, planejamento, gestão, gerência e execução. Mas nós temos também a média e alta complexidade. E tem uma portaria recente do Ministério da Saúde, eu estava verificando, a média, mais ou menos, uns 65% da média e da alta complexidade. complexidade. No Estado do Espírito Santo, elas duas estão sob gestão do Estado. Os municípios da Grande Vitória não têm a gestão da média e alta complexidade. Temos municípios, por exemplo, Colatina, Linhares, que têm a gestão também da sua média e alta complexidade. Aí facilita muito mais, principalmente, nas consultas especializadas, nos exames especializados. E o que acontece no Estado do Espírito Santo? 40% aproximadamente das consultas especializadas não são realizadas. De um lado a população precisa, do outro lado não se realiza. Tem N motivos, mas um dos motivos é porque os municípios precisam assumir também a gestão da sua média e alta complexidade, inclusive Vitória. É um processo, mas fica mais fácil para administrar. também a sua média e alta complexidade. É só essa referência. Outra coisa, o secretário de Saúde, ele tem de encaminhar dois relatórios contendo os resultados alcançados da programação anual de saúde. Um é o relatório quadrimestral. A cada quadrimestre findo, ele tem de apresentar esse relatório quadrimestral à Câmara Municipal em audiência pública, onde todos podem participar e também o relatório anual de gestão que ele tem de apresentar ao Conselho, relatório quadrimestral também, ao Conselho de Saúde. E o relatório quadrimestral, o Conselho tem de avaliá-lo dentro do prazo do seu regimento interno. E o relatório anual de gestão até o dia 30 de março, o secretário apresenta ao Conselho de Saúde e o Conselho tem de emitir para ser conclusivo. E outra coisa, todos esses instrumentos de planejamento do SUS têm de ser disponibilizados a acesso público. Então, o plano de saúde plurianual do município de Vitória, a programação anual de saúde, o relatório quadrimestral, o relatório anual de gestão, tem de estar disponível à população. e existe um instrumento de apoio à elaboração desses relatórios quadrimestrais, que é o chamado SARG-SUS, a pessoal da área da saúde conhece isso aí. Lá, o município, o estado, podem colocar nesse sistema do Ministério da Saúde, que é de graça para o município e para o estado, onde todos nós podemos ter acesso a esses instrumentos. E o relatório anual de gestão tem uma coisa interessante. Os indicadores pactuados pelo município, os índices pactuados para cada indicador, mortalidade materna, infantil, cobertura de vacina, tem um monte. Os resultados alcançados. E quando ele não alcançou o resultado pactuado, ele tem de apresentar qual é a reprogramação que a secretaria, ou o município, através da secretaria, está fazendo na próxima programação anual de saúde. E assim nós vamos tendo a melhoria contínua na prestação dos serviços. Então, nós temos de nos apoderar do conhecimento desses instrumentos de planejamento para fazer a cobrança. O Conselho de Saúde delibera a política de saúde. Então, o Conselho, também a população, precisa acompanhá-lo. As deliberações ali. Existe outro instrumento também importante que é chamado PPI, Programação Pactuada Integrada da Assistência em Saúde. é conhecida dentro do meio da saúde como PPI. Contém as referências. A porta de entrada por excelência do SUS é a unidade básica de saúde com ou sem a estratégia da saúde da família. Mas quando ele, o cidadão, precisa de um serviço especializado, por exemplo, a população negra, precisa de um serviço especializado próprio, tem de referenciar, que é um termo usado também pela saúde, quer dizer, encaminhar para níveis mais complexos, de média e alta complexidade. O instrumento que indica isso é a PPI do município. Então, eu preciso também, o Conselho e todos, nos apoderar da PPI do nosso município, que indica, no caso da população precisar de um serviço de complexidade maior, para onde é que o município referencia, encaminha. E aquele que presta o serviço, ele fica com o recurso financeiro do serviço prestado para ele ou para outro município. Então, nós precisamos nos apoderar desses instrumentos para a gente materializar aquilo que está na Constituição Federal. Saúde é um direito social de aplicação imediata, não pode esperar. A Lei 8080-90, que é a Lei Orgânica da Saúde, determina lá, é um direito fundamental. É competência comum da União dos Estados, Municípios e Direitos Federal, cuidar da saúde. É responsabilidade solidária. O Supremo Tribunal Federal, agora há poucos dias, decidiu que essa solidariedade dos entes federativos é na prestação do serviço e também no cofinanciamento. Então, num caso específico do Sergipe, onde se discutia a dispensação de um medicamento de alto custo, o Supremo determinou o seguinte, Sergipe, você dispensa o medicamento e entra com 50%, e a União entra com 50%. Outra coisa, se o cidadão não consegue a resposta para as suas necessidades de saúde por meios administrativos, ele pode recorrer, sim, à justiça. Há muita crítica na judicialização da saúde no Brasil. Eu acho que é uma coisa positiva, porque se, administrativamente, o serviço de saúde estiver funcionando como a população precisa, não haverá judicialização. O Estado de Supersão do ano passado foram 180 milhões de reais de judicialização. Então, o que a gente tem de fazer? Esse é o efeito. Vamos levantar as causas disso, vamos atuar nas causas. Então, essas referências, eu acho que a gente precisa se apoderar para materializar aquilo que é direito. Saúde é direito de todos os deveres do Estado. mas nesse dever do Estado também tem o dever nosso, de cidadãos. Por exemplo, se nós não resolvermos coletivamente alguns desafios como bebida alcoólica, tabaco, drogas, insolação, alimentação inadequada, trânsito, crime, se a gente não resolver isso coletivamente, nós vamos implodir o sistema único de saúde. Então, nós coletivamente também precisamos buscar mudanças nos nossos hábitos, porque a gente cria também, às vezes, demandas desnecessárias em cima do sistema único de saúde. Agradecido pela possibilidade de falar aqui. Obrigado. Bom, acho que deu para a gente observar a grandeza do tema. Eu estava observando nessa fala agora do nosso procurador, é importante a importância da participação, da corresponsabilidade do cidadão, também. E nós chegamos aqui na mesa, nós estávamos conversando, e é devido mesmo à grandeza do tema que nós gostaríamos de propor a plenária junto com a mesa, porque nós gostaríamos de ter a participação dos demais vereadores, os vereadores da Comissão de Saúde. Nossa Vitória tem 39 unidades de saúde, se cada unidade de saúde puder vir, pelo menos dois conselheiros para estar participando e entendendo, para levar para a ponta, nós precisamos entender dessa discussão importante, nós não estamos falando da luta de um direito por vaidade, é pelo contrário, é muito necessário o entendimento da matéria. Aí nós estamos propondo a data do dia 2, às 18h30, porque devido esse horário e está acontecendo algumas conferências hoje, pré-conferências hoje, nós estamos sem a participação secretária de saúde, conselhos locais de saúde e dentre outras pessoas importantes que fizeram, inclusive, parte do início da construção da política. Então, eu gostaria, nós estamos para colocar para a plenária, tudo bem, promotor? No dia 2, vai cair numa terça-feira, às 18h30, porque aí nós vamos ter a participação na quinta-feira. E é necessário que cada um traga, sim, aquela pessoa que está do seu lado, que gosta de debater, que discute isso, da sua comunidade. Nós podemos debater isso com a sociedade. Eu gostaria aqui de agradecer... É que eu não registrei a presença, eu gostaria, eu estou vendo aqui o rostinho, eu não tinha lembrado o nome, a Maria Helena, da Saúde, queria agradecer também o teatro que teve aqui. Maria Helena. O teatro teve na abertura, que fizemos aqui à frente, parlamentar do combate, enfrentamento à violência, o abuso sexual infantil. Então, teatro importante, necessário, levarmos para as escolas, através... Aí nós vemos a questão da saúde, a questão da violência, levarmos para as unidades de saúde, foi muito bacana. não foi muito bacana a apresentação, no contexto de mostrar, foi muito real e importante, essa é a grande realidade. Eu queria cumprimentar também do Conegro, a Maria das Dores, a Doza, a Doza também, que eu já fiz, a gente é do Grupo Riso, não é, Doza? Doutor Leonardo, médico, faz parte aqui da comissão nossa de saúde da Câmara, ele é efetivo da casa, ele era efetivo da prefeitura, não é? Aí eu para cá. Doutora Diasse, doutora Diasse, nosso carinho, tá? Cumprimentar, cadê, Celestino? Eu queria cumprimentar, o Elcio Neves, da Silva, né? O Elcio Neves é do Núcleo de Apoio de Pessoas Acomedidas por Doenças Raras. Ele procurou o nosso gabinete e nós estamos desenvolvendo junto com ele, muito importante também, ele é portador de uma doença rara e nós viemos discutir, quando a gente fala, eu fiquei muito impressionada quando eu conheci uma criança que tem a epidermólise e bolhose. E nós temos casos de epidermólise e bolhose e não se discutimos. Aí eu, onde trata? Quem trata? Qual o diagnóstico? A escola recebe? Aí eu fui saber que tem uma casa que recebe essas crianças, fica em Goiânia, em Brasília. Mas a maioria das pessoas que leva essas pessoas que têm essa doença para lá, deixa lá. As pessoas ficam abandonadas lá, abandonadas sim, aos cuidados daqueles trabalhadores aguerritos. Então, é uma luta que é necessária, a gente está, nós estamos, hoje nós estamos falando aqui da população negra e como que a gente observa, como que a gente vai falando, vai discutindo. Pois não? Só um pouquinho, Paulo, eu sou autorizado, eu sou manda. Só lembrar o seguinte, dentro do sistema de saúde, existe o tratamento fora do domicílio, TFD. Então, quando o cidadão e a cidadã não conseguem obter aquele tratamento, aquele serviço no território estadual, o SUS, através da Secretaria Estadual de Saúde, ele referencia para outro estado onde tiver o atendimento à sua necessidade de saúde, através do TFD. E a prescrição daquela patologia tem que dizer também se precisa de acompanhante, porque o TFD, através da Secretaria Estadual de Saúde, vai pagar também a estadia e transporte do acompanhante. E lembrar também que esse ano, os estados e os municípios estão elaborando o plano de saúde plurianual para 2016 a 2019. Toda essa questão está sendo discutida nas quatro regiões de saúde, depois vai passar pelo CRIVO do Conselho Estadual de Saúde, da liberação do Conselho de Saúde, e depois vai integrar o projeto de lei do PPA 2016-2019, tanto da União como do Estado, respectivamente. Então, é um grande momento, essas doenças raras têm que estar tratadas lá. a gente conhece o programa do TFD, é justamente por isso que nós entendemos a necessidade da participação para termos essa divulgação, acho que o conhecimento, a divulgação, porque, na verdade, muitos, muitos pais, muitas mães, as unidades de saúde, eles falam, muitos ouvem, mas nós sabemos que, infelizmente, nós também temos aquelas pessoas que devido, não sei se a timidez, assumir, é uma coisa interessante, é preocupante em alguns momentos, nós precisarmos de dizer para a pessoa, você tem que falar, você precisa, primeiro, falar do problema, encarar, quando você não encara o problema, ele cresce. Nós temos algumas situações dessas, e por isso a gente, eu queria registrar também a Adriana Silva, coordenadora de política de igualdade racial de Cariacica, de Cariacica, está organizando, vai ser uma grande caminhada, e linda caminhada das mulheres negras, estaremos participando e convidando a todos, a Marcha das Negras vai ser quando? 18 de novembro, nós já temos que ir fomentando desde agora, já ir, é água mole e pedadura, vai ter a Feira das Criolas, vai ter a Feira Criolas, e queria registrar também a presença de Ramalhete, conselheiro do Conego, está representando a Senso da Guarda Municipal. Bom, então a gente fez essa proposta considerando que a gente gostaria de lotar essas galerias, sim, devido à importância do tema. E como o horário, ele foi ruim para nós, porque, infelizmente, era o horário que tinha na casa, e está tendo pré-conferência, está tendo encontro aqui no auditório também, das reuniões, que vai ter as eleições dos CLAS, das CLAS, então atenção às comunidades, participação, os CRAS, todos estão envolvidos, as unidades de saúde, na participação da população, nós fizemos essa proposta. Dia 2, do 7 às 18h30, eu tenho aprovação da plenária, da mesa? vocês têm que votar. Então, eu quero agradecer, agradecer aos trabalhadores, foi bom que todo mundo veio mais cedo, todo mundo se arrumou mais, eu vim para cá para discutir esse tema importante, quero agradecer cada um de vocês, e a gente, então, se encontra, doutor, quero contar com a presença do senhor, tá bom? E no dia 2 do 7, muito obrigada. 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 Obrigado.